Olá, no ar, mais um programa Aude Brasil. E hoje trazemos emoções da Fai Cinto. O rapper Kroh, que se apresenta em Santa Bárbara do Oeste. A tão esperada feijoada do Dona Beleza. E também um campeonato de surf para cães. O Estado da Califórnia organizou um evento, um campeonato de surf para cães. Pois é, esse evento ocorreu na Pacific State Beach. Ele ocorre desde 2006. E reuniu milhares de espectadores e contou também com diversas raças de cães. Fai Cinto E falando em esportes, aconteceu na cidade de Indaiatuba o rodeio show A Fai C. Música Florena bonita, nos dentes abertos, vai o pagode e o barulho é certo. Música Não me namore, então descoberto que eu sou casado, mas não sou certo. Música 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 Considerado um dos maiores nomes da cena trap do Brasil, o rapper Krauk se apresenta em Santa Bárbara do Oeste. Música 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 O Alisson Rodrigues da Lencar, 25 anos paulista, é uma das revelações da música urbana brasileira. Ele começou cantando aos 16 anos e hoje com grande sucesso com seus repertórios, baseado em sua trajetória em lutas, superações e vitórias. Música 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 Enfim, chegou a tão esperada feijoada do Dona Beleza. Aconteceu no Recanto Colibri, em Santa Bárbara do Oeste. Dentre tantas atrações, a principal foi o grupo de pagode Atitude 67. Vamos ver? Música 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 De pessoas, né? Exatamente Felizes querendo participar Dessa pejoada novamente Então hoje está sendo um sucesso Uma realização Para o pessoal do Dona Beleza E parabéns pela organização Parabéns por todo O trabalho, né? Por toda preocupação Todo empenho Então é isso É muito gratificante fazer parte Dessa participação Desse momento aí Muito feliz deles Contigo pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Hoje eu te vi Tá feliz demais É doce E aí? Eu sempre tenho doce O meu olhar é doce É doce Aí me leva pra qualquer lugar Porque se for o universo Eu acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia Vai queimar nesse esforço Você tem um jeito doce O seu olhar é doce Agora só quem tá feliz vai cantar bem alto E aí? Eu já gosto aqui por tag de cerveja de garrafa E nunca ligou É só dar com o gato e meu papo E toda vez que eu relaxo Eu imagino muito ela assim Você do lado Eu digo tag de cerveja de garrafa E nunca ligou É só dar com o gato e meu papo E toda vez que eu relaxo Eu imagino muito ela assim Cada missão Como tá legal aqui Você é sempre um domitivo Pra eu querer ser feliz Me dá um gole e desce sua paz Hoje eu te amo É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Aí me leva pra qualquer lugar Se for ideia é sua Acho que eu devo gostar Dependendo do que acontecer O teu sorriso Volta e meia Vai permanecer Canta aí E um pouquinho mais alto Essa é a hora que a gente vai derrubar Então derruba Então derruba E no pé ligou É toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino muito ela assim Você é do har E gosta de boteca E de cerveja De garrafa E no cariqué Hum É toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino muito ela assim Você não gosta Gosta de boteca De cerveja De garrafa E no cariqué Boa Grator A fumaça que é fácil Toda vez que eu relaxo E eu imagino muito ela assim Como cê tucked Gosta de boteca Eu sou de garrafa E nunca ligou Na fora O máximo é fácil Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Com você do lado E gosta de boteca De cerveja, de garrafa E nunca ligou Na fora O máximo é fácil Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Com você do lado Doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce O Áudio Brasil fica por aqui Um abraço E até semana que vem Espero vocês